Então agora feito parte de piso, feita a colocação das paredes, a gente pode então partir para as portas, que é mais simples do que as janelas. As portas a gente tem alguns modelos, então a gente tem os modelos das portas que são para salas de aula, e a gente tem aqui também algumas portas externas, como essa que leva para os fundos, lembrando a todos que a gente não vai executar essa escada. E a gente tem também uma porta aqui na frente, a gente pode colocar como uma porta maior, uma porta de vidro, e a gente tem aqui a porta do elevador, que na realidade não é uma porta, é um objeto, mas a gente vai tratar ela como porta para já inseri-la nesse momento. E a gente tem aqui na entrada dos banheiros, a gente não tem uma porta, mas a gente tem uma abertura. Então vamos partir para lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui na realidade, ah tá, olhando aqui tem essas portas no meio, mas isso não existe, então a gente não vai pôr. Beleza, vamos ao que interessa. Eu vou partir para a primeira porta, a porta da sala. Vou digitar DR caso eu queira o atalho, ou clico em porta para acessar o conjunto de portas que a gente tem nesse arquivo. Esse arquivo aqui tem algumas portas que a gente já editou lá no nosso arquivo do Guarita, mas o restante aqui, particularmente, são portas todas dessa variação aqui. Lembrando que a porta do ISC tem aquela abertura de vidro. Caso eu não tenha aqui, a gente faz o que? Carrega a família. Então vamos carregar uma porta lá. Vamos à origem da pasta. Provavelmente vai abrir essa pasta aqui para vocês. A gente procura então... Opa, não abriu para vocês. Agora abriu. A gente procura então a pasta, tá? A pasta que vai abrir vai aparecer várias. A gente tem que procurar por portas. Onde é que está aqui? Está aqui, portas. Lembrando que é o seguinte. Sempre quando a gente vai abrir portas, embora tenha várias aqui que a gente poderia fazer o uso, a gente pode verificar aquelas que tem específico para o Brasil. Geralmente essas portas, quando são específicas, é porque trazem consigo uma série de informações que é muito parecido com o mercado brasileiro, tá? Diferente, por exemplo, de algumas portas que às vezes são portas modelos internacionais e tal. Às vezes não é muito parecido com o que a gente precisa. Mas nesse caso aqui, eu vou pegar uma porta aqui que ele está como comercial. Tem dois tipos, residencial e comercial. E dentro desse daqui tem uma das portas que trata lá da condição que a gente precisa. Se a gente for, caso vocês queiram deixar a exibição um pouco maior, vocês vão conseguir observar então que essa porta é muito similar ao que a gente tem. Então eu vou segurar aqui, vou clicar nela. Vou abrir. E nesses conjuntos de portas, em muitos dos casos, eles vêm com essa condição de você, em vez de trazer todas as portas, você traz apenas aquela que você tem interesse, tá? Então nesse caso aqui, a nossa porta tem uma característica que é muito peculiar ali. Ela é uma porta bastante larga, de 1 metro por 2,10. Se a gente procurar por aqui, eu não tenho essa porta de 1 metro por 2,10. Eu tenho essa porta de 1,05 por 2,10, tá? Então eu vou pegar essa daqui e aí depois a gente faz uma edição dela. Então eu vou carregá-la. E nesse caso, eu posso já ir diretamente para a parede para fazer a inserção. É sempre importante observar o seguinte, essas portas, elas não são específicas. O Brasil, ela está maior. Então eu tenho que fazer alguma edição antes de fazer a inserção. Se a gente ver só pelo desenho aqui, a gente já vai ver que ela está ligeiramente maior, tá? Então eu vou fazer o quê? Vou vir aqui em editar tipo. E particularmente, como eu só vou usar essa porta para esse fim, eu vou renomear mesmo, tá? Eu não vou nem entrar no método da mudança de duplicação, porque eu só vou usar esse tipo de porta. E para esse fim, eu vou tirar esses 5 centímetros, deixá-la com 1 metro. 2,10 é uma espessura, uma altura padrão. Essa espessura aqui, eu vou passar ela para 3,5, que é mais ou menos a espessura que a gente utiliza. E essa profundidade de moldura na alvenaria, a gente deixa assim como está, assim como a altura de traçado, tá? Vamos deixar aqui como ok. Só que essa porta em específico, ela tem uma característica de vir dentro da sua construção, essa inserção aqui, 0,02 centímetros e meio, 0,025 metros. Mas eu vou colocar aqui só para vocês observarem. O que que acontece? Esse 2,5 centímetros e meio, é justamente esse deslocamento que faz ela fugir, né? Do centro da parede. Então eu vou clicar aqui, ó. E vocês vão observar que se eu zerar isso daqui, tá? Ela vai então centralizar aqui e ficar junto com a nossa parede de 15. Então, nesse caso, perfeito. O que que eu devo fazer? Eu vou replicar essa porta nas demais, tá? Lembrando que eu posso usar uma ferramenta bem bacana, que é aquela ferramenta CS, né? Que é essa daqui, ó. Criar similar. Então, eu posso, a partir dela, veja que então ela vai criar todas essas sem a inserção. Vem aqui e posiciono ela. Se você está tendo dificuldade de posicionar, né? Caso ela esteja aparecendo no sentido contrário, basta digitar espaço que elas se posicionam, se corrigem. Não tem problema se ficar ligeiramente diferente da base do CAD, né? A gente está fazendo uma transcrição. Então, é provável que às vezes alguma coisa não venha bater exatamente. Isso é normal, tá? Nada impede que depois a gente faça os ajustes também, a correção. Já dentro do Reft, com essa perspectiva do programa e não do AutoCAD. Então, eu vou colocar essas portas aqui. Essa gola, que é esse espaço entre a parede e o marco, é geralmente algo em torno de 10, tá? Então, se você está tendo dificuldade, nada impede depois de você selecioná-la e fazer essas correções, tá? Embora ela esteja marcando uma ou outra aqui, depois é possível ajeitar isso manualmente. Vamos para uma segunda situação. Vamos poder olhar aqui em 3D, ver como é que está a porta se comportando. Então, ela está lá. Depois, a gente pode até ver a questão da alteração das cores, tá? Não é o nosso grande foco agora, mas pelo menos é uma porta que ela está devidamente posicionada, tá? Então, é uma porta também interessante, quando a gente olha em planta baixa, que ela reduz a quantidade de informação conforme você altera aqui graficamente o seu projeto. Então, se eu passo ela para o nível médio, ela diminui um pouco a aparência dela, né? E eu acho que no nível baixo ela fica a mesma coisa. Então, lá só entre o nível médio e alto, né? Ela acaba criando uma alteração, né? Que é inserindo um pouco mais de informação aqui, mas também isso é o de menos, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos inserir as outras portas. Vamos inserir essa porta lá dos fundos. Eu particularmente não me lembro se essa porta aqui era uma porta de madeira, ou se é realmente uma porta de vidro, tá? Mas de qualquer maneira, para efeito de brincadeira, vamos fazer como está aqui, tá? Então, vamos digitar DR, né? Atalho para porta. E vamos escolher uma outra porta. Vamos ver se a gente acha uma porta agora de vidro aqui, né? Podemos procurar aqui no específico, embora apareça ali. Uma porta externa. Aqui, também vou ampliar a exibição. A gente tem aqui alguns tipos de porta. Aqui fala de porta sem revestimento, porta vidraça sem revestimento. Então, todas elas têm alguma coisa escrita. Eu vou procurar por uma dessas portas aqui. Deixa eu ver se tem... Aqui, talvez, porta pivotante, duplas sem revestimento. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, tem que ser. Essas daqui são portas para parede de cortina. Até vim aqui, ó. Parede de cortina. Então, vamos pegar aquela ali mesmo. Vamos pegar uma qualquer dessa daqui. Como eu falei para vocês, eu acho que a parte mais chata que tem, para mim, pelo menos, é a parte que a gente tem que procurar. Porta, janela. Porque essas coisas não batem muito com a nossa realidade. Mesmo quando a tua pasta está escrita ali em específico. Brasil, tá? Então, vai haver, assim, às vezes, uma perda de tempo, né? Ou, pelo menos, um investimento de tempo, assim, para você achar. Eu vou pegar essa daqui. Você pode escolher qualquer uma dessas, tá? Eu peguei aqui, eu sogo uma travessa no meio. Você perde um bocado de tempo, assim, para poder achar a porta correta. Isso talvez seja alguma coisa que, quando vai detalhar, é importante, às vezes, dar uma parada e investigar um pouco, achar o que você deseja, tá? Como eu falei, eu estou colocando aqui, estou testando, tá? Essa é uma porta que eu poderia vir aqui, tranquilamente, alterar, né? Mas ela tem uma altura de 2,10, 1,84m. Vou só mostrar o que ela tem aqui de opções para poder alterar. Vejam que são portas que, como ela está escrita lá sem revestimento, ela não vem material nenhum. Então, você pode, depois, fazer a própria indicação desses materiais, tá? Eu vou deixar em aberto isso aqui, você pode escolher, você pode botar vidro, cor de vidro, os demais materiais que são necessários, as espessuras aqui, tá ok. Vou só diminuir, vou passar aqui, então, para 160, como se fossem duas folhas de 80, e deixar essa largura, então, de 1,60. Mas era isso. No mais, deixa como está, não vou querer mexer muito, mas é só no efeito de vocês verem que nem todas as portas vêm com tantas informações para serem alteradas, nem todas elas vêm com materiais já indicados, então, isso, de fato, não é uma coisa que a gente vai encontrar muito padronizada com todas as portas, varia muito de uma para cada porta que tem as suas particularidades. Vou deixar esse valor mesmo, só para efeito de brincadeira. E para inserir as portas lá da frente, eu também vou usar portas duplas, né? Indicando aqui como eles fizeram, vou colocar aqui, mesmo sabendo que isso aqui hoje praticamente é uma porta no sistema RIC, né? Elas se abrem todas. Como eu não tenho aqui, eu vou carregar uma que tenha características de ser porta grande e tal, como essa daqui, né? Porta, emidraçada, de correr, tem outras tantas aqui. Vou pegar essa, né? Veneziana e tal. Provavelmente, mas é para o efeito de a gente conseguir brincar aqui no arquivo. Vou posicioná-las. Então, aqui, caso queira deixar com uma espessura entre elas, né? Se não, foi o caso também de eventualmente, se tiver dificuldade de movê-la, pode mover com setas, né? Você pode deixar do tal ponto que consiga aproximar. E depois também, se for o caso, a gente vai mexendo, né? Por exemplo, ah, vou deixar centralizada entre essas duas, esses dois vãos aqui, né? Então, nada impede de você pegar uma linha de referência, puxar a porta e, no outro caso, também fazer uma marcação por essas, por essas linhas. Vai criar um pequeno vão ali, mas um de menos. Se fosse o caso, aumentaria já a porta para poder fechar, não tem alvenaria nenhuma. e você tiver, é, tem essa condição aqui, né? Então, vamos ver só a diferença que tem aqui entre eles. Tem que aumentar 10 centímetros e meio para cada lado. Vou editar aqui. Esse 10 centímetros e meio vai gerar aqui, então, 42 e 5. 42 e 5. Vou deixar aqui para... e vou renomear, então, para aqui e com essa informação. 4, 2, 5. De altura, vou botar uma altura maior. Vamos tratar ela com 2,30. Da mesma forma, então, isso vai acabar alterando aqui para 2,30. Vamos aplicar. Então, ok. Provavelmente, ela cresceu para um lado, não cresceu para o outro. E aqui também. Vai ficar muito próximo, justo ali, mas na hora que você olhar o 3D, vai dar a impressão de ser uma porta única, né? Depois a gente tem que botar os materiais para ela dar essa transparência, tá? E aí, uma outra situação aqui, eu tenho uma abertura, correto? E eu tenho aqui também uma porta de elevador. A abertura a gente já até fez em outros momentos dentro do... do Reft. Mas vamos lá, vamos relembrar como é que a gente faz isso, né? A gente pode, então, botar essa aqui, ó. A abertura na parede. Então, eu... Não tenho aqui bem a visão, mas a abertura está mais ou menos nesse trecho aqui, tá? Então, ó. Eu consigo agora... fazer um alinhamento aqui, né? De pelo menos... Deixa eu ver se ele vai... E depois... Não sei se ele vai chegar... Ah, conseguiu. Fez ali a abertura. Vou fazer outra aqui também e depois eu acerto a altura delas, tá? Deixa eu ver se já tem aqui a altura indicada. Eu acho que ela só tira de cima. Não, só está dando deslocamento. Vou botar menos um metro aqui, mas depois a gente confere. A gente tinha 13,40, né? Menos um metro dá 12,40. Vou poder deixar com essa altura mesmo, não tem problema. E vou... Agora aqui também botar uma outra abertura. Vou fazer a indicação, então, dessa que seria... a minha outra entrada para o banheiro. Estou usando linhas do próprio AutoCAD aqui para poder fazer referência. Quando eu tenho dificuldade, eu clico o tab e acho a linha. Então, você criou. Vamos conferir também se está dando 2,40. Vou tirar menos um metro. A gente vê se for muito alto, a gente altera. E por fim, aquela aqui é uma porta, mas... Aqui no Revit ele não trata como porta, ele vai tratar como um elemento do próprio sistema de elevador. Eu vou digitar aqui... Para poder pegar essa porta, eu não vou digitar DR de porta. Eu vou pegar sim como um componente, inserir um componente. Evidentemente, esse componente não está previsto aqui dentro, a gente não fez nenhum uso disso antes. Então, eu vou vir aqui em carregar a família e vou procurar esse elemento. Vamos voltar para a página inicial. Lembrando que esse é um elemento que ele vai aparecer como equipamento especial. Dentro desse hall de pastas, ele está como equipamento especial. Então, quando a gente clica aqui, vai aparecer vários elementos que a gente pode fazer uso. Um deles é elevadores. Clico em específico do Brasil e você vai encontrar elevadores com saídas para ambos os lados, elevadores para apenas um lado, caso você queira trazer o bloco do elevador. Ou caso você queira trazer apenas a porta. Eu vou trazer apenas a porta e depois nos demais eu altero. Talvez eu coloque lá o elevador em algum ponto. Mas, tendo a porta, já é o suficiente. Faço a... Carrego a família e venho aqui e posiciono ele aonde eu imagino que deveria ficar. Ele vai fazer a abertura da porta. Às vezes ele... Vejam que ele faz uma abertura um pouco maior. Isso não é um problema tão grande. Se você já tivesse especificações mais claras do elevador, abertura que tem que ter e tal, beleza. Mas, de qualquer maneira, estando aqui previsto, já é importante para você depois discutir, se fosse o caso, discutir com alguma empresa como resolver. Mas, a gente já consegue ter uma boa visão de como se comporta aqui, então, os acessos aos banheiros, tá? E também a colocação das portas que a gente, então, previu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri